Boa noite, meu povo! Sejam muito bem-vindos a mais uma live de pré-jogo aqui no canal. E hoje a gente vai falar de Cruzeiro e Atlético, o grande clássico de Minas Gerais, pela final do Campeonato Mineiro. É o jogo de volta. O jogo da ida ficou 2x2 e agora o Cruzeiro depende apenas de um empate para conseguir esse título. E o Atlético tem que buscar a sua vitória no Mineirão. Teremos um estádio lotado, abarrotado, para poder assistir essa partida. Tem gente pedindo ingresso até agora, mas, gente, não tem ingresso, tá? Eu tenho só o meu, que eu comprei. Quem não conseguiu, agora sinto muito. Bora assistir de casa mesmo, que vai ter várias opções. E, bom, eu quero saber aí como é que vocês estão nessa noite de sábado, véspera do clássico. Como que tá o coração aí da torcida. Porque eu confesso que eu tô muito ansiosa. De uma maneira que o meu sentimento em relação ao jogo, ele tá mudando constantemente. Então, ao mesmo tempo que eu tenho certeza de uma vitória, eu tenho um medo e um receio enorme de uma derrota. Então, eu tô com sentimentos conflitantes. Não é igual ao primeiro jogo. Quem assistiu a minha live de pré-jogo aqui, da primeira partida, viu o quanto tranquila eu estava. Eu tava muito tranquila. Eu sabia que ia dar um resultado, digamos, positivo pra gente. Querendo ou não, o empate foi positivo pra gente. Agora, hoje eu tô muito assim... 8,80. Hoje a gente vai ganhar, hoje a gente vai perder. Na verdade, em alguns momentos eu até acho que tem empate. Que vai acontecer um empate. Então, assim, eu não sei o que vai acontecer. E eu tava no Mineirão hoje, né? Eu fui lá pra poder gravar o Esporte, que a edição hoje foi ao vivo. Foi bem legal. Não sei se alguém de vocês assistiu. Mas, tipo assim, eu tava até mais ou menos tranquila. Quando eu pisei no Mineirão, meu coração disparou. E aí, agora eu não sei afirmar pra vocês o que meu coração disse que vai acontecer. Porque eu tenho uma coisa que torcedor, ele consegue sentir o que vai acontecer. E eu tô muito conflitante, gente. Confesso. Boa noite pro Hernani. Ele falou que a gente vai ser campeão com 2 a 0. Boa noite pro Antônio. Ele perguntou se eu sou de Ipanema ou tenho parênteses. Eu não sou de Ipanema, mas eu tenho parênteses. Mais distantes, aí sim, tenho parênteses. Por que a final do Mineiro vai ser amanhã? Por questões de calendário, né? Porque o Cruzeiro e o Atlético jogaram por competições da Comembol na quinta-feira. Então, se a final fosse hoje, ia ficar muito apertado fisicamente. Eu acho que os times não iriam aguentar, né? Acho que nem pode, na verdade. Então, teve que mudar pra amanhã. Boa noite, J.D. Paul. Se o Cruzeiro for campeão, será o título... Que isso, Vinícius? Aí, eu já acho que não. Acho que não. Mas é um... Pelo nosso momento, é importante ganhar. Mas aí, eu acho que eu não diria assim, não. O Afonso falou muito ansioso, mas confiante. Boa noite pro meu amor. Um beijo. Deixem o like aí. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Charles. Jogo contra o América em Belo Horizonte é clássico ou não? É um clássico, sim. É um clássico, sim. Mas eu acho que não tem a mesma proporção do que esse. Ah, será o mineiro mais importante. Que susto, Vinícius. Eu acho que sim, porque realmente a gente tá num período de reconstrução, né? Então, acredito que sim mesmo. É o momento da gente se reafirmar, né? Agora, tá explicado, já comentado. Gente, então. O Cruzeiro, pra quem não viu, né? Saiu agora há pouco a lista de relacionados pro jogo. E o Cruzeiro, ele relacionou o elenco inteiro. Então, infelizmente, a gente não tem muitas respostas ainda sobre, de fato, quem vai jogar. Respostas concretas. Porque o Cruzeiro, ele fez isso mesmo pra galera poder todo mundo comemorar ali e receber a medalha e tudo mais. E todo mundo tá ali no vexário, enfim. E fazer aquela bagunça aí também, enfim. Mas quem tá relacionado não significa que tá pronto pra jogar. Deixa isso bem claro. Porque senão a pessoa vai lá. Meu Deus, o verão tá pronto. O Belu vai jogar. Que isso não, gente. É só porque o Cruzeiro tomou essa escolha de relacionar todo mundo. Mas não significa nada. Então, o nome do Zé Ivaldo tá lá. Mas isso não é uma resposta ainda pra gente, se ele está disponível. Tô muito ansiosa com essa resposta em específico. Porque o Zé Ivaldo, ele se mostrou um zagueiro praticamente indispensável pra gente, né? Eu que no jogo da Aida não tava tão preocupada com o Zé Ivaldo. Na verdade, não é que eu não tava preocupada com o Zé Ivaldo. Eu tava brava com o Zé Ivaldo. Ainda do jogo contra o Tom Bess. Então, eu tinha até entendido a primeira escalação sem o Zé. Por mais que tava todo mundo te enganando. Eu falei, não, gente. Pera, eu acho que dá pra entender. Aí, quando a gente jogou sem ele, eu falei, não dá pra jogar sem ele. Realmente, ele é muito importante. Então, a minha preocupação é essa. Na verdade, eu tenho algumas preocupações. Mas a minha maior preocupação é definitivamente essa. Porque se ele não tiver disponível pra jogar nem, tipo, um segundo tempo, uns 30 minutos ali. É um negócio que pode pesar. O Marcelo Moreno foi relacionado? Não. Não foi. Por mais que ele tá no BID e tal, no Cruzeiro. Se não me engano, ele não foi inscrito no Mineiro, né? Porque ele chegou no meio e tudo mais. Mas teremos a despedida dele normal, ali, duas horas, tá bom? É, coitada da minha mãe mandando mensagem pra mim que ela não me viu no Globo Esporte. É que eu mandei mensagem pra ela de manhã. Eu falei, mãe, eu vou passar a Globo Esporte hoje. Ela não viu a mensagem. Aí, ela saiu depois. Aí, agora, tá mandando mensagem triste que ela me viu aqui. Falar, vou mostrar a Globo Play. Globo Play pra ela. Amanhã, infelizmente, o Nélis vai jogar. É, vamos ver, né? Boa noite. Gostei muito dos relacionados pra amanhã. Tô confiante. É 2x0 Cruzeiro e retorno das grandes finais. Vamos ver. Ó, mais uma pessoa mandou 2x0 aí. Então, vocês estão aí bem confiados. Eu não tô assim. Eu não sei explicar. Tipo, eu não sei se eu diria 2x0 pá, né? Queria muito que fosse, mas eu não sei. Eu tô achando que vai ser, talvez, o placar mais apertado. Mas, se for 2x0, melhor ainda, gente. Eu quero uma tranquilidade, né? Quero uma tranquilidade. Não estou preocupada. Se ganhar, ganhou. Mas, se perder, é só acordar e levantar da cama. Essa vibe aí, então, gente. É, Fernando, o Cruzeiro não ganha desde 2019 o título mineiro. De lá pra cá, o Atlético ganhou todos. A soberania em BH, por enquanto. É, assim, na verdade, eles não fizeram mais que obrigação, né? Porque o Cruzeiro tava, num momento ali, totalmente destruído. No fundo do poço. Então, eles fizeram a obrigação deles mesmo. Mas, vamos voltando aí aos poucos, né? Ainda bem. Boa noite pro Nonato. Ele falou que o Cruzeiro tem que tomar cuidado. O Atlético vai vir com muita fome de gol. E o juiz, meu Deus. É, o juiz, ele é de fora. Eu acho que ele é de São Paulo. Se eu não me engano, é aquele juiz que o Pesolano pegou pela camisa, assim. Puxou ele, assim. Então, é um juiz que, talvez, não esteja muito feliz com o Cruzeiro. Mas, eu não tô tão preocupada, assim, com o juiz. Eu acho que eu tô mais preocupada com o jogo em si, tipo... A capacidade de cada time. E, com certeza, eles vão vir com fome de gol. Principalmente pelo fato de que eles precisam de uma vitória. Então, eles necessariamente precisam de gols. O Cruzeiro não necessariamente precisa de gol. Porque, se não levar nenhum e ficar 0x0, o título é nosso. É óbvio que o time tem que entrar e lutar por um gol. Mas, a gente não, obrigatoriamente, precisa de gols. Eles precisam. Eles, se não fizerem nenhum gol, eles perdem o campeonato. Então, eles vão entrar com uma fome de gol muito grande. Só que não pode ser maior do que a nossa, né, gente? Saudações aí de Vitória e Gasteiz, na Espanha. Ao norte do país, próximo à França. Hoje eu vi sua participação no GES. Estou confiante da Vitória e do coração do Cruzeiro amanhã. Bacana aí, obrigada pela audiência. E que bom, gente. Eu gosto muito de entrar em live e ver vocês aí super confiantes. Que, às vezes, eu estou meio preocupada, eu estou tensa. Aí eu abro a live, todo mundo confiante. Eu fico mais tranquila também, né? Só beber uma água aqui. Aí, gente. Depois, a gente vai comentar aí quais são os pontos fortes do Cruzeiro. E os pontos fortes do Atlético, os pontos fracos do Cruzeiro, os fracos do Atlético. E também comentar, não só em questão de jogadores, mas em questão de elementos dessa final. Que elementos dessa final favorecem o Cruzeiro? E que elementos dessa final favorecem o Atlético? Tipo, coisas até, assim, que vão além do jogo. E aí a gente vai comentar, quero que vocês mandem aí. E aí eu também vou falar o que eu acho. Porque eu acho que essa final tem elementos tanto que contribuem para o Cruzeiro, quanto contribuem para o próprio Atlético também. Boa noite para o Glauber. Ele falou, chique, Globo Esporte, parabéns. Sempre representando. Obrigada, gente. Tamo junto. Fernanda, você perto de atleticano no Globo Esporte não está certo. Eu estava perto da Carol, gente. Eu sou a voz da torcida do Cruzeiro. A Carol é a voz da torcida do Atlético. E por mais que a gente é rival no futebol, nós somos amigas da vida real. Paz, tá bom, gente? Nos campos de futebol. O Matheus falou, eu acho que o Larcamão relacionou todos os jogadores do elenco por ser final. Se for campeão, já está todo mundo no está. Exatamente, é isso mesmo. Não significa que quem foi relacionado está pronto, não, para jogar, viu? Boa noite, torcedores do Cruzeiro. Tudo bem? Boa noite. O que mais é que vocês estão mandando? O Rodrigo falou que o Cruzeiro é uma ganha de goleada. Gente, vocês estão muito confiantes. Que isso. Boa noite. Acho 1x0 ou 1x1 vai depender da escalação. Vamos ser campeão. Falou o Alistair. O Alistair está mais parecido comigo, Alistair. Eu acho que eu estou mais na sua vibe de 1x0. Eu até brinquei lá no Gé. Falei 1x0 para a gente. Mas se for 1x1, a gente não ganha o título também, né? Então, é terrível. É claro que eu quero ser campeão ganhando o jogo. Mas, assim, se acontecer o empate também, é importante levantar essa taça nesse momento para a gente começar o ano bem. Mas, para ser perfeito, o ideal seria ganhar. E 1x0 eu acho que está de bom tamanho. Golear seria incrível, seria incrível. Mas, 1x0, eu estou muito contente. Um golzinho do Gineiro de cabeça. Fechou. Saudações sobre o Negra. Ele falou que está torcendo para o Cruzeiro. Diz o Luciano que se o Cruzeiro fazer um gol no começo, vira goleada. O Pseudo Gamer falou assim, o Cruzeiro não pode vacilar nesse jogo. Tem que marcar muito bem os atacantes e meios do rival a caprichar no ataque. Exatamente. Marcação tem que funcionar nesse jogo. A gente tem que tentar aí diminuir o máximo os espaços e a possibilidade de tanto o Hulk e o Paulinho pegar na bola, que são os principais jogadores ali do time deles. E, na hora que a gente tiver as nossas chances, aproveitar. Não pode perder gol e gol perde, não. Tá, Cruzeiro? Quando você estiver lá na casa, o gol você faz. E aproveita, porque, né, jogos assim que são muito tensos, né, nem sempre tem muitas chances claras. Então, as chances claras que tiver, tem que converter. Santiago falou, representou demais hoje no GF. Obrigada, Santiago. A Alexandre está perguntando, cadê os likes aí, pessoal? Deixa o like aí. Raposão falou, jogo com a cara de outro 2x2. Quero ver o jogo empolgante novamente. Bom, se for 2x2 novamente, que seja da mesma forma do último jogo. Eles fazem 2 e a gente revertirão, né? Mas a gente vai e empata com 2. Porque é muito frustrante você abrir 2x2 e levar 2 gols de empate, gente. Pelo amor de Deus. Se for pra ser 2x2, que seja igual a última partida. Que aí dá um sentimento de vitória, por mais que não seja, sabe? Beber uma água pra poder hidratar, né, gente? Que amanhã, solão na cabeça. Eu vou chegar naquele Mineirão meio-dia e vou sair de lá não sei que horas. Então, tem que hidratar, porque vai dar um calor. Se hoje já estava calor, imagina amanhã. Bom, o raposo... Ah, ele está falando aqui 2x2, né? E assim, sendo bem honesta e tentando ser... Não ser clubista, eu acho uma possibilidade possível sem esse resultado. Eu sei que, tipo assim, a gente que é crucerista, a gente tem que ser confiante, acreditar que vai ser um resultado enorme e tal, tipo, super bom. Mas assim, se a gente for racional também, a gente tem que ver o que foi o último jogo. O último jogo, vocês viram que eles abriram 2x0 com uma facilidade muito grande. Então, existe a possibilidade deles encontrarem esses espaços também. Eu só espero que não. E aí, indo naquele assunto que eu falei pra vocês, de pontos fortes e pontos fracos, eu vou falar uma questão que pode influenciar positivamente o Cruzeiro e pode influenciar positivamente o Atlético, que é o local do jogo. Vamos lá, a gente vai ter uma final, né? Que vai ser com a torcida do Cruzeiro apenas. E o que isso significa, né? Que vai estar a torcida do Cruzeiro lá cantando e tal, apoiando, é assim que a gente espera, né? O tempo inteiro, empurrando o Cruzeiro. E isso é um ponto positivo pro Cruzeiro, no sentido de que, né? Você tem uma casa ali, um estádio gigante ali, torcendo por você, vibrando em cada lance certo. E, sabe, tá ali pra poder te apoiar, pra poder torcer por você. Então, é um ponto positivo. Claro que é um ponto positivo. Mas, ao mesmo tempo, essa questão desse... do Atlético estar jogando fora de casa, isso pode ser um ponto positivo pra eles também. Sabe por quê? Eu percebi, pelo menos... Assim, eu não diria nem eu, né? Eu já vi muita gente falando isso. Inclusive, a própria torcida deles fala isso. Que esse elenco deles, aparentemente, não tá sabendo jogar clássico lá na Arena. MR no Juventus. Tipo, não tá sabendo lidar com a pressão. Até porque, lá, além de ter a pressão da própria torcida, eles têm a pressão de a gente precisa ganhar na nossa casa, né? A gente precisa ganhar na nossa casa. E isso tá gerando uma consequência negativa. Eles não tão sabendo lidar com a pressão lá dentro. E aí, o que pode ser positivo pra eles, o mineiro amanhã? É eles jogarem exatamente sem essa pressão. Tipo, a gente vai fora de casa. Vamos jogar leve, tranquilo. Se ganhar, foda-se. Se perder, foda-se. E essa tranquilidade deles será algo positivo pra eles. Porque lá na Arena, a gente já viu que eles não tão sabendo jogar. E se no Mineirão eles souberem? E se eles jogarem? E se sem pressão eles conseguiram? Sem pressão que eu digo assim, da própria torcida. Vai ter a perdição da torcida, inclusive. Mas talvez eles não saibam jogar com a pressão da própria torcida e sabem como a torcida adversária. Não sabemos. Mas essa é uma das minhas preocupações. O time deles entrar muito leve. E, inclusive, eles vêm de uma vitória no meio da semana. Então, o time tá confiante, tá com a autoestima lá em cima. E tem essa questão. Mas, obviamente, o Cruzeiro tem esse lado positivo de estar com a torcida ali. Então, a nossa torcida vai estar ali gritando o nome dos jogadores. E vai estar apoiando, incentivando e cantando. E a gente tem que fazer aquilo mesmo, gente. Cada lance que o Cruzeiro acertar, cada desarme, cada ganhada de bola ali, tem que comemorar pra ir incentivando os caras e a gente ficar numa sintonia muito boa. Porque quando tá numa sintonia boa ali estádio com a torcida, com o clube, com o elenco, com o técnico, com tudo, não tem como perder. O problema é quando vira uma vibe meio, né, ruim, assim. Mas, a fé que a gente tem que ter, a gente tem que ser confiante de que vai dar tudo certo e que o ambiente vai trabalhar a nosso favor. Não é isso? Ó, temos um novo membro aqui no canal, gente. O Hernani Matildes aí virou membro do canal. Muito obrigada, seja muito bem-vindo, de verdade, você colabora bastante aí virando membro, apoiando aqui o canal. Então, muito, muito, muito obrigada mesmo. Um grande beijo pra você. Tamo junto aí. E vamos, e vamos cruzer. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Fê, o Ronaldo vai estar no estádio. Temos que ganhar, senão vão vaiar o Ronaldo de novo. Eu, assim, eu não quero nem pensar num cenário que a gente não ganhe, porque vai ficar um clima muito ruim, né, gente? Porque vão ser, ali, 60 mil cruzerenses bravos da vida reunidos num lugar só. Olha que loucura. Tipo, assim, é um cenário catastrófico de imaginar e vai ter baia pra todo mundo e vai ser uma coisa ruim porque vai atrapalhar muito, né, essa sequência de trabalho. Porque por mais que a gente tenha consciência de que o time do lado de lá tem um um elenco bom, tem um investimento alto e tudo mais, infelizmente, quem entra nesse jogo amanhã com uma certa pressão pra ganhar é o Cruzeiro. Então, se acontece de perder, sabe o que acontece? Todo mundo começa a ser questionado. Desde a diretoria até lá embaixo nos atletas. Os atletas começam a ser questionados, todos, todos, todos. A gente sabe que começa a ser questionado pela torcida, pela mídia, técnico, já tá sendo questionado por alguns, vai ser massacrado e aí vai subindo pra todo mundo e aí começa o campeonato presidente naquele clima extremamente tenso. Por quê? Vocês lembram, em 2022, o Cruzeiro também chegou na final e a gente perdeu, inclusive a gente perdeu 3x1, né, e tudo mais, o Mineirão lá, a torcida cantando e tal. O Cruzeiro perdeu de 3x1 e a torcida cantando como se tivesse sido campeão da Libertadores. Todo mundo, sério, eu fiquei quase surda nesse jogo, de tão alto que tava a torcida, foi, assim, um espetáculo lindo e a gente perdeu de 3x1. E aquilo não abalou em nada o projeto do Cruzeiro, a gente teve um ano maravilhoso. Qual que é a diferença de 2022 e 2024? Por que que em 2022 o time perdeu e foi aplaudido, a torcida cantou e ficou tudo bem? E por que que esse ano se a gente perder vai ser um desastre, vai ter, provavelmente vai ter vai, vai ter xingamento, vai ficar um clima ruim? Qual que é a diferença? As diferenças são expectativas, né? Então, assim, em 2022, a torcida queria ser campeão? Queria, mas eu acho que todo mundo sabia a diferença absurda e gritante que eram os elencos. Era tipo um elenco aqui, um elenco aqui. Então, assim, a chance de ser campeão era muito pequena, muito pequena. A gente tinha consciência de que aquele campeonato ali era um milagre pra ganhar, porque era uma disparidade absurda. Então, a torcida já foi pro estágio sabendo, olha, a chance de ganhar hoje é muito pequena. A gente vai estar aqui pra apoiar, pra se divertir e pra exaltar o nosso time. E pronto, foi essa a vibe. Só que agora, em 2024, a diferença que era absurda, ela diminuiu. Ainda existe uma diferença? Ainda existe essa diferença. Eles têm mais investimento ainda, têm um time, querendo ou não, mais forte, principalmente ofensivamente falando? Ainda tem. Só que a diferença diminuiu. E exatamente por a gente vir numa sequência de duas vitórias contra eles e o empate, revertendo um 2x0 e tal, todas no estágio deles, o Cruzeiro vem, assim, com essa, pô, a gente já ganhou dois lá, por que não vai ganhar aqui? Então, a expectativa que, antigamente, era baixa, agora está muito alta. Então, é isso que vai diferenciar o resultado final, né? De que, se a gente perde, é outro clima. Não vai ser o clima de 2022, vai ser um clima completamente diferente. Então, eu não gosto nem de pensar. E nem por causa de, de vai nem nada, mas por causa das consequências que isso vai implicar. Porque, se o Cruzeiro ganha o Campeonato Mineiro, a torcida vai ficar mais feliz, vai ficar mais tranquila, vai ficar mais leve para os próximos jogos. Vão ter cobrança? Vai ter uma cobrança. Mas é um negócio mais tranquilo. Agora, se perde, aí, as coisas aumentam muito. Então, se o time vai ter uma cobrança X no jogo, agora, perdendo, a cobrança vai virar 10X. Vai ser tudo multiplicado, vai ser tudo escancarado. E isso faz muito mal, né? Para o clube. Mas, assim, não é culpa da torcida, é culpa do próprio time de ter perdido, obviamente. Então, a gente não pode nem trabalhar com essa possibilidade, gente, porque vai fazer um mal extremo. E agora, para o lado de lá, eu acho que não. por mais que, obviamente, a torcida deles não quer perder. Óbvio, ninguém quer perder nenhum jogo. Principalmente no título. Eles não querem perder. Só que eu acho que o impacto de uma derrota amanhã vai ser maior para a gente do que para eles, eu acho. Porque, assim, eles têm a desculpa de, tipo, ah, a gente fez um campeonato ruim porque a gente estava com um técnico que estava indo muito mal aqui e tudo mais. agora acabou de chegar um novo técnico, ele nem conseguiu colocar as filosofias dele ainda. Eles vêm de uma vitória na Libertadores. Aí eles já têm todo o discurso de que estão priorizando a Libertadores, que estão num outro patamar que não decidem que é o campeonato mineiro. Fora que, afinal, é no Mineirão o comando do Cruzeiro. Então, não vai ter nenhum torcedor presencialmente lá para poder ir achar ruim. Então, assim, eu sinto que o peso de uma derrota amanhã vai ser maior para a gente. Não sei o que vocês acham, mas é complicado. O Rodrigo falou, amanhã não vamos perder, vamos ganhar de 2x0, 3x0, tá bom demais. Que isso, Rodrigo. Assim seja. O Hudson falou Cruzeiro 1x0. Vamos Cruzeiro. Chegamos os atleticanos que já falam que vai ficar 3x0 para eles. Boa noite, jogo. Amanhã vai ser muito perigoso. Demais. Demais, demais, demais. É... É... Tá, então já começou aqui a atletica falando de falar besteira aí e vamos continuar lá. Bom, onde é que eu parei? Ah, tá, eu estava falando essa questão. E aí, gente, eu quero que vocês comentem aí o que vocês acham, como que vai ser a postura dos dois times. Se algum time vai estar retrancado, se os dois times vão entrar ofensivos tentando ditar o jogo, se vai ser um jogo extremamente físico, se vai ser um jogo técnico. Contem para mim a expectativa. É... O Tiago falou amanhã vai ser sofrido, mas o Cruzeiro vai começar em cima. Então, vamos lá. Olha, o que eu acho que vai acontecer? Não sei o que vocês pensam, mas o que eu acho que vai acontecer. E aí, você me conta. A minha expectativa, né, o que eu espero, o que eu acho, é que os dois times vão querer ir para cima desde o início. Primeiro, porque ambos os times têm técnicos que têm essa filosofia de ir para cima, de atacar, de buscar resultado, de ditar o jogo. Então, acho que vão ser os dois times assim, ó, brigando pelo gol, intensidade mesmo e... e assim, a todo minuto. Aí, vamos supor que acaba o primeiro tempo zero a zero. Acho que o Cruzeiro, no início do primeiro tempo, do segundo tempo, vai continuar indo para cima. E aí, eu acho que vamos supor, está assim, sei lá, 30 do segundo tempo e está zero a zero, aí, eu acho que talvez o Cruzeiro pode ser que se feche, começa a fazer umas modificações, umas alterações no time para poder fechar, pensando assim, é, o time está cansado, já está todo mundo desgastado, não vamos dar bobeira agora da gente abrir espaço aqui e eles conseguirem achar o gol, vamos fechar e pronto. Eu acho que o Cruzeiro deve fazer isso. Deve se fechar só no finalzinho, mas deve buscar o gol durante o jogo inteiro. Mas é claro, gente, que é muito difícil a gente prever as coisas, por quê? Porque um gol muda tudo, né? Então, se, vamos lá, começa o jogo tal para, sei lá, o Cruzeiro abre o placar, abre o placar mais cedo na partida. Se abre o placar cedo, eu ainda acho que o Cruzeiro vai tentar continuar atacando, né? Para tentar ampliar essa vantagem. E o Atlético? Será que se o Atlético, ele abre o placar muito cedo, ele vai se fechar depois? Ou será que ele vai continuar atacando? A gente não sabe. Mas eu acho que os dois técnicos têm uma característica mesmo de tentar atacar. Então, independente se fizer gol no início, eu não acho que os times não vão se fechar no primeiro tempo. Acho que vai ser lá e cá, como diz, correria mesmo. E aí, eu acho que vai ser um jogo apertado. Eu estou com esse sentimento, posso estar errada. Mas eu acho que vai ser um jogo apertado e eu acho que vai ser coisa assim, de um lance vai definir a partida. Eu acho. Porque, por mais que a gente tem essa questão do Cruzeiro estar em casa, se sente em casa o Mineral, um patrocínio da nossa, é o que eu falei. Eu acho que esse fator pode deixar o lado de lá muito tranquilo. Então, é uma questão, gente. O Arlenio aqui falou que o Cruzeiro vence por 1x0. Estou mais na sua vibe também. Ai, meu Deus do céu. O Teste falou assim, a Lady Can tentando zoar é muito engraçado, eles passam vergonha sozinhas. Eu estou morrendo de rir aqui, inclusive. É entretenimento gratuito, não é um teste. Vamos lá. Clássico, nós temos que ganhar. Nós não podemos perder, nós temos que ganhar na raça. E, inclusive, você usou a palavra correta, raça. Geralmente, clássico se ganha quem tem mais raça. É claro que, a não ser que seja uma diferença de elenco muito absurda. Igual, por exemplo, em 2022, como eu falei para vocês, a gente perdeu em 2022. Mas não faltou raça do Cruzeiro em momento nenhum. A questão é que o elenco nosso era muito pior. Então, não tinha nada que a gente podia fazer. Mas, quando os elencos são parecidos e um fica sem raça, meu filho, perde mesmo. E perde mesmo. O Tiago falou, se o Cruzeiro abrir o placar cedo, o Cruzeiro faz o 2x0 rápido com contra-ataque. Se o Atlético sair na frente, vai tentar em contra-ataque. Essa é a opinião do Tiago. O Evandro falou, se o Cruzeiro ganhar, vai ganhar moral. Mas, lembrando que a obrigação é toda do Atlético. Então, Evandro, eu, assim, por mais que eu acho que eles têm, sim, obrigação, pelo que a gente já falou, da questão do investimento, a lei, e tudo mais, eu acho que o Cruzeiro tem um pouquinho, eu não diria que a gente tem mais obrigação do que eles, mas a gente tem uma certa obrigação, sim, pelo fato da gente já ter demonstrado que a gente tem capacidade de ganhar deles. Não é igual no passado, que nesse passado recente que a gente estava muito mal afundado, a gente fez a melhor campanha do Mineiro, né? E vai estar decidindo ali dentro do nosso estádio. Então, eu sinto que tem muita pressão no Cruzeiro e eu acho que é aquilo que eu te falei, que eu falei aqui na live. É uma pressão que a própria torcida jogou no time e eu não estou culpando a torcida, eu estou falando que é uma coisa natural que aconteceu. Se você pergunta para os cruzeirenses, a maioria vai responder, não, tem que ganhar amanhã, tem que ganhar amanhã. Porque a gente, a torcida está se sentindo em, está sentindo que o Cruzeiro está devendo para a gente um pouco pela questão da Copa do Brasil. Se o Cruzeiro não tivesse sido eliminado da Copa do Brasil, eu garanto que a pressão que a gente está agora para ganhar amanhã seria no mínimo 50% a menos. Só que essa pressão existe por causa, muito por causa da Copa do Brasil. E aí, é aquilo, se perde amanhã, eu sinto que vai gerar um clima tão ruim dentro do Cruzeiro, no sentido de que todo mundo vai começar a ser questionado. Eu já estou vendo aqui, quando o Cruzeiro já não ganha ali na Sul-Americana, fica 2x2 contra o Atlético, você abre os comentários, todo mundo, ah, esse Matheus Pereira não vale nada, é roloso, esse de Neno, não sei o que lá. E aí, começa todos os atletas serem questionados, ninguém presta mais, o técnico não presta, e ninguém é bom mais. Infelizmente, essas derrotas, assim, elas geram esse clima, entendeu? Por isso que eu acho importante ganhar, porque se ganha, tem uma tranquilidade absurda para poder trabalhar, entendeu? Os atletas ficam com mais moral com a torcida, fica o clima mais legal nos jogos em casa. Agora, se perde, gente, o clima vai ficar um negócio horrível. Fernanda, você estava na Arena do Jacaré em Sete Lagos, 2011, no 6 a 1? Infelizmente, não, gente. Em 2011, eu estava morando em Patinha ainda, e eu não vinha em jogos, porque minha mãe não é de jogo, não é de assistir, não é de acompanhar. Hoje em dia, ela acompanha Cruzeiro por minha causa, mas quando eu era pequena, ela não assistia nada, então ela nunca iria sair lá de Patinha para ir lá em Sete Lagos, não é de jogo. Fora que a gente não tinha sócio, não tinha nada, então, infelizmente, não participei. Decidia pessoalmente, mas assisti na TV. O Sebastião falou, Fernanda, o Merlico tem a obrigação de mostrar trabalho. Você acha que isso é fator positivo a ser aproveitado pelo Arcamão? Então, deixa eu falar a minha opinião do que eu estou vendo as pessoas falarem. É a minha percepção, não é a voz da verdade, não. É a percepção que eu estou tendo. Eu sinto que o Larcamão, ele está mais pressionado em mostrar trabalho do que o técnico lá, o Gabriel deles. Milito. Eu sinto. Porque o Milito, ele acabou de chegar, teve dois jogos. Um jogo, realmente, levou empate, dois a dois, mas ele fez o primeiro tempo muito bom. E o segundo jogo, ele ganha de 4 a 1 na Libertadores. Então, eu sinto que a torcida do Atlético, ela está mais tranquila em relação a ele. Tipo assim, o fato dele não ser o Filipão, o Filipão tem mandado, tem sido mandado embora. Tem mandado embora ou ele pediu demissão? Enfim, o fato do Filipão não estar lá mais, eles já estão felizes com isso. Aí, tem um técnico que faz o time fazer 4 a 1, por mais que era um time fraco contra, né? Mas, enfim, a Thalena Libertadores é um time que vai pra cima e joga. Eu acho que ele, de verdade, ele já ganhou um pouco da confiança da torcida. Agora, o Lacamont, eu estou vendo nas redes sociais, realmente, conversando ao vinho com as pessoas, eu não estou vendo, Mas, nas redes sociais, eu estou vendo o Lacamont ser muito questionado, muito. Eu acho que é, pelo fato da Copa do Brasil, principalmente. E, então, eu acho que ele está mais pressionado a mostrar trabalho do que o Milito, na minha opinião. E, se ele ganha, se o Lacamont ganha amanhã, eu acho que as pessoas vão parar e deixar um pouco o saco dele. Eu acho. Inclusive, se ganhar o título com a Vitória, porque se ganhar o título com o empate, ainda vai estar o povo falando. Ah, mas jogou o corredor lá, meio de baixo do braço. Então, eu acho que o Cruzeiro tem que ganhar amanhã com a Vitória, para ele ter um pouco de passo para trabalhar. Agora, se perde amanhã, eu acho que quem fica pressionado é o Lacamont, de verdade. só o destino irá nos falar, né? Só o destino. Filipe falou Cruzeiro 1x0 Atlético. Seremos campeões, não se esqueça. Os comentários, blá, 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 blá. Veja a pressão toda sobre o Cruzeiro e sobre o técnico. Eu estou vendo muita pressão sobre o Cruzeiro. O fato da gente ter a vantagem, o fato de ser dentro do Mineirão com a torcida nossa o fato da gente ter ganhado do Atlético as últimas duas, mais um empate eu infelizmente eu gosto quando o Cruzeiro ganha joga como assim, sem pressão nenhuma mas a gente tem pressão a gente tem essa pressão amanhã eu acho que assim ambos os times se sentem na obrigação de ganhar, querem ganhar pra se provar com o torcedor e tudo mais mas eu acredito que o nosso lado tá pesando em algumas coisas o Miguel falou Fernando, o Atlético é chato demais perde amanhã, some tudo se o Cruzeiro perder amanhã sai um do X porque a torcida do Cruzeiro vai endoidar vai falar que vai cair isso aí eu tenho certeza e se o Cruzeiro não ganhar amanhã quer dizer, não ganhar não, né? se perder no caso eu não vou ficar lendo porque faz mal pra cabeça da gente e assim é claro que se perde amanhã é cabe críticas cabe críticas apesar que depende do jogo, né? vamos supor que o Cruzeiro perde roubado sei lá mas independente se a gente perde amanhã cabe críticas cabe obviamente você tem que pontuar nossa, fulano jogou mal nossa, fulano errou naquele lance principal ah, sei lá talvez o técnico não escalou tão bem não tem problema criticar inclusive faz parte é até bom você criticar pra, né? o time entender o problema é que as pessoas perdem a mão em momentos como esse, né? e eu quem me acompanha que assiste minhas lives sabe o meu perfil de pessoa eu sou uma pessoa super tranquila inclusive em todas as áreas da minha vida eu sou muito de boa eu não sou de ficar crucificando o povo tipo, fulano errou eu odeio esse cara ele é um lixo vocês não vão ouvir eu falar isso aqui vocês não vão ouvir porque não é meu perfil inclusive eu sou assim na vida real com as pessoas da minha vida e até me acho otária às vezes às vezes a pessoa entra na minha vida faz um monte de besteira um monte de sério me trata igual lixo tudo aí você espera nossa, Fernanda vai fazer o que com essa pessoa? vai acabar com a raça dela vai brigar com ela vai, não sei o que aí eu sou aquela pessoa que perdoa tipo, sempre perdoa e trata bem com a educação e sendo porque é o meu perfil e eu sou assim também com o futebol infelizmente é lógico que existem assim, alguns atletas né, que quando eles são mau caráter no sentido de que fala mal do meu time o cara tá jogando aqui tá falando mal do meu time ou então o cara tá no meu time como foi em 2019 e aconteceu aquelas atrocidades aí eu posso até pegar uma raiva mas ainda assim eu não sou aquela pessoa de publicamente chegar e xingar e pá não é meu perfil não faço isso com ninguém nem da minha vida nem da vida dos outros mas eu sou a pessoa que vou criticar tipo, com postura falar pô, velho falando vacilou e tal não sei o que mas as pessoas não sabem e aí eu não sei lidar com isso porque se eu abro a rede social e tá todo mundo xingando todo mundo desce no cacete e tal minha ansiedade que eu tenho ansiedade não é o sentimento não, é a doença a ansiedade minha ansiedade ela explode, gente que eu fico até sem dormir um, dois dias então assim vamos com calma mas se perder meu filho eu não abro rede social nem a pau que eu sei que minha ansiedade vai explodir o Hernani nosso membro mandou aí, ó amanhã é um cabuloso dá show para a nossa nação azul só alegria amém amém deu show só quero muito sair feliz daquele estádio amanhã, gente quero muito sair feliz muito, muito, muito quem será o árbitro gente, eu esqueci o nome do árbitro mandem aí é um árbitro de São Paulo e ele é aquele árbitro que o Pesolano pegou assim pela camisa uma vez que ótimo, né é vamos lá o Cleiton falou o Zé Ivaldo é hoje o jogador mais insubstituível nesse elenco absurdo o que o argentino fez com o Neres ou viaba na zaga não tem esperança nenhuma no título são zagueiros que sabemos que são fracos respeito a sua opinião Cleiton eu acho que assim mesmo a gente infelizmente já gastei o Zé Ivaldo não acho que o título está perdido não não acho não mas dificulta com certeza dificulta porque o Zé Ivaldo ele é muito diferenciado só que o que o Zé Ivaldo precisa colocar é a cabeça dele no lugar não pode ser expulso também não você confia no ataque do Cruzeiro eu confio no Dinero o Dinero ele tem uma estatística aí na vida dele que a cada duas chances boas que ele tem ele converte em uma então ele a cada duas chances boas ele erra uma e ele acerta uma e eu acho isso um número bom um número interessante eu gosto muito do Dinero agora eu confesso que os nossos pontos eu tenho um pouquinho de dificuldade ainda em confiar 100% por exemplo Arthur Gomes eu acho que ele vai ser titular amanhã gente não sei mas o Arthur provavelmente sendo titular ele é um cara que assim eu tenho um pouco ainda de desconfiança dele inclusive acho que ele fez um clássico muito ruim o jogo da e daí achei que ele foi muito mal ele tem ali a velocidade uma certa habilidade ali no drible e tal mas eu sinto que ele erra muito na tomada de decisão e isso me preocupa bastante Matheus Vital não sei se ele vai jogar amanhã mas o Matheus Vital ele é um jogador que é engraçado né gente ele é extremamente elogiado por todo mundo eu lembro uma vez não sei se vocês viram foi no final do ano passado que o Cruzeiro ele fez um vídeo com o elenco aí o Cruzeiro perguntou para uns 10 jogadores eu não lembro quantos jogadores mas para os principais jogadores do elenco assim qual jogador você acha o mais habilidoso do Cruzeiro e todos responderam que era o Matheus Vital tipo todos então assim o Matheus Vital ele é sempre muito elogiado técnico por jogador quem convive lá com ele trabalha com ele e fala nossa o Matheus Vital é diferenciado e aí o Matheus Vital tipo a gente cria essa expectativa nesse sentido porque todo mundo elogia o cara mas dentro de campo parece que ele tem medo ele tem medo de fazer alguma coisa tipo ele entra e tal mas aí ele vai tá indo pro ataque ele vai dar meia volta e volta a bola pra trás às vezes ele tá com a bola assim tem uma pessoa claramente livre ali ele não enxerga a pessoa ele não então assim não odeio o Matheus Vital eu acho que ele tem um potencial só que não sabe utilizar o potencial que ele tem então também não confio 100% nele o Robert esse ano infelizmente não vem muito bem eu gosto do Robert mas se você falar que eu confio 100% nele eu confio também então eu pra mim a pior parte do Cruzeiro então a menos melhor nem exige isso mas enfim a parte que eu fico mais receosa do Cruzeiro é de fato o ataque sim é a parte que eu fico mais receosa por isso que eu não tô aqui falando amanhã vai ser 3 a 0 primeiro que né a gente tem que ser humilde mas segundo porque eu eu tenho essa dificuldade de visualizar o time fazendo muitos gols então amanhã se eles quiserem calar minha boca e fazer 3 eu vou achar lindo mas eu tenho essa dificuldade de visualizar porque é um time que desperdiça muita chance o Cruzeiro desperdiça muita chance e isso não é de agora não é desde o ano passado então é uma coisa que assim irrita né gente não tem jeito vamos ver aqui o Rodrigo falou que o Dinei ele é matador e Cruzeiro ganha amém seremos campeões e não se esqueça o Arthur Gomes vai calar a boca de muita gente amanhã amém tomara que ele faça uns 2 gols e ainda olha pra mim e fala uma coisa assim pode me xingar Arthur Gomes pode me xingar que eu tô te conectando aqui o Pseudo Game falou pra fazer uma escalação então a minha escalação ou o que deve acontecer amanhã bom eu queria muito que o Zé Ivaldo tivesse disponível se o Zé Ivaldo tivesse disponível seria interessante fazer né Cabral William Zé Ivaldo João Marcelo Marlon Romero aí amanhã eu não sei se vai ser Lucas Silva titular se vai ser Machado se vai ser Cifuentes eu acho que no primeiro tempo eu colocaria o Lucas Silva focando em ser um time mais ofensivo e no segundo tempo eu já colocaria o Cifuentes não sei mas enfim Matheus Pereira Arthur Gomes por mais que eu tô criticando Arthur Gomes eu acho que vai ser ele mesmo é quem mais que deve ser será que vai ser Matheus Vital e Dinemo eu gostaria de ver o Barreal mas eu acho que a chance dele ser titular é tipo 10% então não sei eu acho que o Robert também será acho que o Robert não entra assim não ai gente difícil sabe o que vai acontecer o Alex porque o Atlético tem medo de água porque tem medo de morrer afogados esse comentário aqui é muito pertinente sinto que o Dinemo cresce com torcida amanhã vai ser o cenário perfeito isso é verdade o Dinemo ele tem aquele perfilzão ali de ídolo eu não tô falando ídolo do Cruzeiro mas ídolo no time que ele passar tanto que a torcida do Pumas fica chorando até hoje que ele saiu eles morrem de saudade dele porque o Dinemo além dele ser um jogador bom jogador que decide ele é aquele cara carismático ele é aquele cara que gosta de fazer aquela média nas redes sociais gosta de elogiar e tudo mais ele é um cara que quando ele entra num time ele veste a camisa daquele time ali e sente mesmo o amor do torcedor então os jogos que assim tá lotado o estádio é aqueles que o Dinemo gosta de brilhar você trouxe um comentário perfeito por isso que se eu tiver que apostar em gol de alguém amanhã eu apostaria em gol do Dinemo torcei aí pra ele fazer um se quiser fazer dois também tá ótimo vamos lá só tem gente brigando nos comentários clasicano que é cruzeirense brigando nos comentários tô conseguindo ler nada se o cruzeiro entrar com machado e Vital nós vamos sofrer eu acho que existe essa chance tá então já se prepare já se prepare Vital tem alergia a lançamento não espete uma bola se quer isso que dá raiva porque ele tem condição disso o Naruto falou bloqueia essa Janaína aí quando vocês pedem eu obedeço está banida parabéns vamos lá o que mais que vocês estão falando boa noite Fernanda devido ao fuso horário aqui já é uma da madrugada nos vemos depois eita boa noite pra você aí até mais boa noite vamos ver aqui galera tá que tá aí no clima de clássico nos comentários o povo um brigando com o outro aí o Thiago colocou a democracia na minha live aqui eu decido quem vai poder comentar o Gilson falou assim boa noite Fernanda sou de Montes Claros ouvindo o live amanhã vamos vencer ou empate cruzeiro campeão é isso aí Gilson vamos que vamos o Naruto falou aí o Lucas Silva e Lucas Romero e Cifuentes no meio o que vocês acham dessa relação inclusive gente na sul-americana o Cifuentes jogou quase que um ponto ali vocês viram um ponto ou um meio ele bem avançadaço tipo atacante quase ele chegou ali na área várias vezes então será que existe a possibilidade de colocar Romero Lucas Silva Cifuentes Matheus Pereira todo mundo junto seria uma loucura seria uma loucura um abraço aí para os cruzeirenses de Itupé em São Paulo um beijo pra vocês tamo junto o Diego falou ansiedade pro jogo de amanhã gente eu tô muito ansiosa pro jogo de amanhã vocês tão entendendo tipo assim e sabe o que eu tô achando legal que pra esse jogo tá tipo todo mundo muito ansioso tipo os cruzeirenses atleticantes eu acho que por que que tá tendo essa ansiedade maluca porque ambos os lados tão confiantes na vitória o lado deles tá confiante porque o time tá encaixando com o esnovo técnico e tal e tudo mais e eles tem ali bons jogadores ali na frente que podem definir o fato do jogo não ser na área na MRP então eles estão confiantes por causa disso inclusive e a torcida do Cruzeiro tá confiante por estar jogando no Mineirão com a torcida presente por a gente ter um histórico bom recente contra o Atlético e tal então o que acontece tá o estado inteiro parando pra poder ver esse jogo e animado e feliz e é um jogo que você não sabe o resultado porque como eu falei gente a final de 2022 era uma final que todo mundo no fundo sabia o que ia acontecer por mais que a torcida do Cruzeiro lotou o estádio apoiou cantou todo mundo no fundo sabia o que ia acontecer porque a diferença de além era absurda agora amanhã tá muito em aberto existe total a chance do Cruzeiro sair com o título e existe sim a chance dele sair com o título existe tá então assim tá todo mundo muito tenso eu quero é isso eu gosto de Minas Gerais assim é muito chato quando fica um negócio desbalanceado sabe que todo mundo já sabe o resultado a não ser se for pra mim né mas enfim pro nosso lado mas é bacana quando eu fico assim nesse clima de tensão e eu estou muito nervosa muito nervosa mesmo mas gente vontade certa de dormir agora pra amanhã chegar mais rápido é isso que eu tô com vontade vamos ver aqui o povo tá brigando nos comentários calma gente o povo tá bravo nos comentários tá bravo é isso aqui é fato quem ganhar vai zoar o rival e quem perder vai falar ah no campeonato mineiro não vale nada isso aí gente cada torcida já tem o seu discurso pronto da derrota as duas já tem e nem adianta falar que não tem as duas tem o discurso pronto da derrota os atleticanos vai falar que eles estão focados em libertadores que campeonato mineiro eles já tem não sei quanto e que o técnico é novo e eles tiveram tempo de de arrumar o time não sei o que não sei o que lá aí desculpa deles aí o cruzeirense se perder aí vai falar que a gente tem mais libertadores mais brasileiro que é verdade mais Copa do Brasil que somos o maior do estado tem a maior torcida aqui não sei o que então todos já tem a sua desculpa assim é todos os clássicos do Brasil né isso e o que ganhar vai encher o saco do outro com muita vontade e com merecimento e quem perder vai ter que ouvir né vai ter que ouvir infelizmente a Paty tá sabendo isso aqui ei Paty seja muito bem vinda um beijo pra você e ela colocou dois emojis aí falou de mim jogador eu achei perfeito tá Paty eu achei que assim impossível errar qual que é esse jogador se você colocasse só a carinha chorando já dava pra saber mas aí você colocou esse pêssego aí né já dá pra entender também ai gente vocês são demais é zoação pré-clássico faz parte não tem jeito é é é Fernanda como eles não ganham de nós na arena meu rival venceu se nós ganhar amanhã também é onde eles vão jogar na arena do jacaré é onde foi feito 6x1 é gente vocês vão ter que dar um rei porque não ganha lá né se amanhã não ganhar vai ter que jogar em outro estado lá só ir lá em Uberlândia é impossível é impossível atleticano falar que não quero mineiro mosaico agora queremos a taça é eles querem ser ó o Hernani mandou meu time pra amanhã é Rafael Cabral William Zé Van Dijk Jean Marcelo Marlon Lucas Romero Lucas Silva quem mais ó a Mônica falou vamos lá pessoal bater os 300 likes deixa o like aí pessoal deixa o like e se você é novo por aqui se inscreve tá ah e aproveitando aí pra lembrar gente que esse canal ele é patrocinado pela nossa querida Cateó é Cateó é um lugar aí você pode fazer suas apostas seus palpites nos jogos e eu quero saber de vocês aí quanto vai ficar o jogo amanhã quero ver quem vai acertar porque assim eu vou jogar meu palpite na Cateó lá a vitória do Cruzeiro obviamente porque eu sou cruzeirense né se eu não acreditar se eu não colocar fé no Cruzeiro quem vai colocar vou colocar a vitória do Cruzeiro vou colocar 1x0 gol do Dineno assim eu tô olhando muito no clichê né a gente sabe que esses jogos assim clássico nunca é clichê se amanhã ficar 1x0 pro Cruzeiro vai ser tipo assim gol do do Ramiro que entrar no segundo tempo tipo nunca é clichê clássico na verdade assim nunca não mas geralmente essas finais são sempre bem malucas né eu vou colocar 1x0 pro Cruzeiro gol do Dineno mas eu quero saber vocês vão colocar quanto e aí vai na KTO faça o seu cadastro lá e coloca o meu cupom FERNANDA que você ganha 20% de bônus no primeiro depósito beleza quero ver quem vai acertar gente quero ver quem vai acertar eu vou colocar lá ou gente eu vou ser bem sincera eu vou colocar 5 reais porque futebol é o negócio mais imprevisível do mundo porque a gente tá falando vai ser tanto vai ser tanto vai ser tanto absolutamente tudo que pode acontecer ou então 10 minutos de jogo pênalti pra fulano e aí então ó decisão de campeonato clássico você não aposta muito dinheiro não gente pelo amor de Deus você coloca ali 5 reais porque pode acontecer de tudo pode acontecer um 3x3 amanhã pode acontecer porque futebol é essa loucura o primeiro jogo quem diria que ia ser 2x2 gente poucas pessoas né então cuidado sempre tá lisa sim gente infelizmente se eu tivesse dinheiro pra poder ficar assim ó apostando eu não tenho não minha filha eu tenho que pagar o casamento no amor de mel e eu não tenho dinheiro pra poder ficar assim não é 5 reais e é isso Brasil ó o Everaldo falou 1x0 pro Cruzeiro o Clésio falou 1x1 cabuloso campeão 2x0 segundo o gol do Arthur o Agileu aí é atleticano falou que ia ficar 3x0 pro time dele o Thiago falou meu meio da manhã são 2 o Ronaldo no estádio e o Rafael no gol não entendo como ele falha tanto em clássico é tá meio que tendo esse boato aí que o Ronaldo ele é pé frio né porque esse ano foi esse ano ou juntou o fim do ano passado esse ano os jogos que ele vem que você perde né mas ano passado ele tava naquele 3x0 contra o Vasco então não tava tudo perdido e o Rafael eu assim vamos torcer pra ele fazer um clássico igual ele fez aquele 2x0 esse ano que ele foi bem no clássico torcer pra ele ir bem igual ele foi no 2x0 Fernanda vamos ser positivos que faz diferença 1x0 é isso positividade é pra entrar amanhã no estádio cantando o tempo inteiro ficar rouco de tanta coiá fechou Gêmeos são 3x0 cruzeiro amanhã amanhã se tiver gol do Gêmeos é sacanagem o cara fizeram um trabalho nele porque é azar demais assim e eu fico zoando ele porque eu sou rival fico zoando mas assim ele coitado não teve culpa no último gol não teve mesmo Fernanda você é a favor 50% 50x50 as arquibancadas ou 90x10 tá bom bom entre torcida única em 90x10 eu prefiro 90x10 mas entre 90x10 50x50 eu sou 50x50 gente é muito legal 50x50 eu tive poucas oportunidades de ir acho que eu fui só em 2 50x50 mas é muito legal é o que fica justo entendeu fica bacana assim é muito muito chique mas agora nunca mais vai ter isso aí né amanhã o MP vai brilhar e Arthur Gomes de Neno amém Gêmeos não pode ficar de fora falou a parte é o Gêmeos é natural de onde eu não faço ideia Cruzeiro vai ser campeão com o gol do Lucas Romero amém seria ótimo Cruzeiro 1x0 amanhã é a brigação da torcida falar o nome do Gêmeos gente seria muito engraçado só que o meu medo é o karma né é o universo falar vocês estão zoando o pop coitado do homem ele vai fazer gol a favor dessa vez mas imagina que engraçado velho seria tipo assim a gente falando tipo aquela gritaria Mateus Pereira vai o terror o dinheiro é matador tipo ai do nada como é que é o nome qual é que é o cântico do Gêmeos na torcida deles eu não sei qual seria um cântico legal pra ele tipo sei lá Gêmeos ah é muito engraçado o nome dele tem três sílabas é mais difícil e não pode ser o terror Gêmeos ser matado ou não porque confunde com a do dinheiro teria que ser só o nome dele tipo como é que grita Gêmeos num ritmo seria esse tipo Gêmeos porque são três sílabas né mas seria muito engraçado tipo 60 mil pessoas gritando Gêmeos mas aí é chato pro cara fica constrangido sacanagem mas seria engraçado só que eu tenho certeza que o universo ia cobrar e ele ia fazer gol a favor certeza então não dá pra brincar com essas coisas o Cleiton falou Cabral William Eivaldo João Marcelo Marlon Romero Lucas Silva Vital Osse Fuentes Arthur Gomes pela direita Edneno vamos que vamos Brasil Dini Go vai arrebentar amanhã amém Gêmeos só faz mais um pra gente coitado do Gêmeos gente 3x1 Hulk expulso nossa eu queria muito ver o Hulk expulso gente ou gente eu queria muito ver a reação dele ele expulso um clássico ele já foi aquela vez que tinha o Podca lá que eles brigaram mas assim com quem será que o Hulk brigaria desse alenco igual aquela vez foi com o Podca gente aquela vez foi ridículo quem será que o Hulk brigaria nesse alenco os mais esquentadinhos Zé Ibaldo Machado Romero o papagaio se ele entrar ele é bem esquentadinho também até o Dineno dependendo da provocada ele sente também que é argentino tem jeito eu estou com mais medo do Gêmeos do que do Hulk esse cara deve estar tão puto que deve estar querendo matá-lo tipo isso o Cruzeiro tem que jogar pra ganhar com certeza tinha visto um comentário aqui que eu perdi ele ela tem no Marlon também é o Marlon pode brigar também a Paty falou Zé Ibaldo com certeza amanhã quem entrar a torcida tem que apoiar nós vamos pegar não pede ninguém acompanho sua frase Adriano concordo plenamente o Miguel mandou a escalação dele Rafael Cabral Zé Ibaldo se Deus quiser João Marcelo William Marlon Romero Cifrentes Lucas Silva Matheus Pereira Arthur Gomes e o comandante de Nenho gente amanhã eu quero muito fazer assistir o estádio vamos de Nenho pelo amor de Deus ai gente isso é engraçado demais o comentário joga milha enfim gente isso é engraçado demais consegue mentalizar a atmosfera que estará no leirão gente vai estar um clima lindo até porque duas horas da tarde vai ter a despedida do Marcelo Moreno inclusive quem estiver assistindo ai que vai no estádio amanhã chegue cedo entre cedo porque duas horas começa a despedida do Marcelo Moreno com certeza vai ser emocionante com certeza eu vou chorar porque eu não aguento a despedida e assim vai estar todo mundo cantando vai ser lindo inclusive eu não duvido do Nalo Marcelo Moreno aparecer no meio a torcida porque ele é doido desse jeito e vai estar todo mundo lá cantando gente seu Cruzeiro ganhar vai ser tão lindo amanhã imagina 60 mil cruzeirenses ali comemorando a mesma coisa que coisa linda vai ser muito lindo espero muito que dê certo porque vai ser um momento muito bacana só quero pensar nesse cenário tem que fazer um Fred tem que fazer um meme do Fred tirando a máscara do Jameson até descobrir quem é o monstro é o Samuel Velasco ai gente é muito bom o Arthur Gomes tem que cair pra dentro do Jameson direto porque ele está mais pressionado por causa das paradas desastrosas a questão do Jameson é que ele está azarado porque ele fez um bom clássico tá gente no jogo da Aida ele fez um bom clássico só que ele está com uma áurea assim um trem uma energia negativa que jogaram no cara que está azarado e aí talvez realmente pode tentar Lucas Silva tem que ser titular amanhã pois ele organiza aquele meio de campo protege bem a bola para os jogadores se posicionar ele é o maestro tomara que o Rafael Cabral esteja inspirado e pegue todas amém a torceira não pode parar em nenhum momento eles começarem a tocar a bola para fazer barulho no descedor isso calma afinal as 14 horas você revelar que Jameson contra o Cruzeiro na verdade sempre foi o Marcelo o que você acha da escalação com dois centravantes tipo o Dinele e Rafa Silva juntos olha desde que a gente tenha dois jogadores ali no meio campo também que saibam distribuir essa bola pode até funcionar mas aí tem que ser treinado muito bem isso para eles terem uma boa harmonia entre os dois porque senão também não funciona mas assim eu não estou 100% contra não desde que seja bem ensaiadinho bem treinado bem trozado aí tem que conseguir levar essa bola lá né isso que é a questão o Cruzeiro ganhar amanhã é um momento especial não pelo mineiro mas sim por tudo que aconteceu nos últimos anos com a gente exato amanhã nós temos que cantar a música que o piloto do avião cantou para o Cruzeiro eu confesso que eu nem sei a letra toda gente eu ouvi o vídeo umas duas vezes isso ó gente ó então é isso deixa o meu recado patrocinador aí vai na Cateu usa meu cupom dá essa morala para mim que eu fico sabendo quando as pessoas usam e quando não usa também fico sabendo então ó e aqui estão as minhas redes sociais vou tentar gravar as partes do jogo que eu consegui parte do jogo não mas tipo assim entrar no Mineirão e tal no Instagram vou tentar postar uns stories legal se a internet funcionar porque a internet no Mineirão é uma beleza ainda mais com 60 mil pessoas não vai dar para abrir nem o WhatsApp direito direito não não vai dar para abrir nada o WhatsApp mas eu vou tentar postar lá o que der tá bom e eu pretendo fazer uma live de pós-jogo amanhã só que o horário não faço ideia porque o jogo vai acabar 5 e meia e aí se o Cruzeiro ganhar eu vou sair do estágio tipo 7 horas aquelas mas eu obviamente vou ficar lá até o final e até chegar em casa depois eu volto de ônibus não chego antes das 8 então a live vai ser bem tarde se acontecer um terrível cenário que eu não quero nem pensar acabou o jogo eu tô saindo não tem motivo de eu ficar lá aí talvez a live seja mais cedo mas não sabemos né pessoal eu aviso pelas redes sociais aí tá bom um beijo pra vocês obrigada pela presença um ótimo jogo pra gente amanhã pelo amor de Deus por favor por favor não tô pedindo muito tô pedindo 1 a 0 tô pedindo 1 a 0 só aí que tá bom e se não quiser fazer 1 a 0 1 a 0 também tá bom demais mas eu prefiro 1 a 0 beleza vamos fazer gol de Neno por favor e é isso aí um beijo pedindo a vocês muito obrigada pela presença até mais até amanhã e se eu não aparecer aqui eu apareço no pós-jogo do GE tá bom fui tchau tchau gente gente